Fala meus queridos do ArguilheClub, tudo bem com vocês? Rápido a Ferrari mais uma vez aqui trazendo pra vocês hoje a review da Aluse Rose do Henrique do Arguilhe BR. Então vamos lá galera. A Aluse Rose é uma mangueira de silicone com piteira em alumínio e contra piteira em alumínio. Beleza meus queridos? É uma mangueira que se divide, a piteira dela se divide em três partes né? A gente tem o bico, o handle e a parte que encaixa no silicone. Beleza? Ela tem dois metros de comprimento, beleza? Eu fiz uma pequena comparação aí com algumas mangueiras de silicone que a gente tem no mercado, comparando o tamanho do handle, comprimento, maleabilidade, que eu vou falar pra vocês a partir de agora. Então em relação a maleabilidade da mangueira, ela é a mangueira entre as mais maleáveis do mercado. Eu consigo fazer dobras nela sem que haja a quebra da mangueira, beleza? Em comparação com a mangueira Amazon. A mangueira Amazon também é uma mangueira muito maleável, então fica bem páreo essa comparação. Em relação ao comprimento do handle, o handle da mangueira Aluse, ela é um pouco maior do que a mangueira Amazon. Em comparação com a mangueira Star Rose, o handle dela é um pouco menor, porém, o comprimento total da mangueira, a Aluse Rose, ela tem dois metros de comprimento e a Star Rose tem aproximadamente um metro e noventa de comprimento. Em relação aos encaixes de mangueira, ao encaixe do arguilho, no caso, o encaixe do arguilho da Aluse Rose, ele é um pouco menor do que o encaixe da Amazon, que por sua vez é um pouco maior do que o encaixe da Star Rose, que fica entre os dois. Em relação ao peso da mangueira, eu achei essa mangueira aqui, a Luse Rose, mais leve do que os outros, então ela é mais confortável de você fumar, ela é mais confortável de você ficar segurando ela. Coisas que eu achei interessante sobre a mangueira é que ela é anodizada, então as mangueiras que vocês têm a piteira metálica colorida, elas são anodizadas, elas não descascam com facilidade, beleza, meus queridos? Em relação ao fluxo do seu arguilho, eu não senti restrição nenhuma devido ao fato de que é um pouco menor. Comparei com a mangueira Amazon fumando, com a Star Rose fumando e com a Aluse fumando, não senti nenhuma diferença significativa que me restringisse o fluxo, então até aí estamos tranquilos. O legal dessa mangueira é que você pode, quando você comprar outra mangueira, você consegue trocar essa parte do meio, do handle, ou você consegue trocar as partezinhas, as extremidades, no caso, para deixar a parte do handle da mesma cor da mangueira e vice-versa, enfim, tem inúmeras possibilidades. Um aspecto que eu achei muito interessante é esta molinha que fica no encaixe do arguilho e na mangueira, que dificulta a quebra da mangueira quando você está movimentando ela. Então, quando você movimenta a mangueira no seu arguilho, você não vai sentir que ela vai restringir o fluxo, então a parte que fica para baixo, no caso, a parte mais teoricamente pesada, quando você está segurando a mangueira, ela iria puxar o encaixe para baixo, às vezes desconectando o encaixe do silicone ou às vezes até travando o fluxo, mas nesse caso, como ela tem essa molinha que é muito importante, isso não acontece, beleza? Então, muito obrigado por assistirem, deixo vocês com mais essa review, um grande abraço para toda a galera de Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul, muito obrigado por assistirem em Paraná, valeu, falou, até mais! Tchau, tchau!